Ok, ok, ok. Bora começar pelo começo. Oh meu Deus, estou andando aqui pelo YouTube pra ver se acho algum conteúdo de qualidade. Meu nome é YouTube Shrotes. O canal que vai te recomendar é... Essa... Essa merda aí. Mas... Mas por que? Só aceita! Olá, Gabriel. Aqui é a gente. Hoje estou trazendo aqui mais um vídeo muito foda pra vocês. Editado, galera. Oh my God, né? E com a introdução eu encontrei um youtuber chamado Alice que faz uns vídeos tipo AmicaKitty. Como vocês sabem, qualquer canal que eu acho uma merda, eu gravo aqui pra vocês se entreterem enquanto eu vou com treta com essa pessoa que eu falo. Então, bora lá. Ok. Menina, você já ouviu falar de... E eu também tenho que relembrar que esse estilo de arte é horrível. A proporção, não faz sentido a anatomia. E também só pra provar que a anatomia dessa menina não existe, eu até fiz um desenho. E ficou surpreendente melhor. E... E é isso. Bora pra outro vídeo. Opa, opa, opa. O que é aquilo? Pausa. Peraí. Falando nisso, eu... Isso me lembra... Um negócio. Opa, 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 opa. Eu literal não entendi nada. A mina pega a pelúcia da outra. Ela chora. E do nada o bagulho respalda. Eu não vou nem mais tentar fazer um sentido nisso. Sabi. Então... Eu... Para depois... me lembrou.